Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estamos aqui no novo mapa do Overwatch que foi anunciado na BlizzCon, que é a Blizzard World. Estamos aqui no parque de diversões, estamos na Disney da Blizzard, dos jogos da Blizzard. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passeada aqui pelo mapa e a gente vai conhecendo. Olha só já a entrada, não dá pra passar aqui infelizmente. É tipo aquelas imagens dos mapas que a gente tem. Então ali é tudo que a gente não pode ir, né? É só imagem mesmo. A gente pode ver aqui que essa aqui é a sala de respawn do time atacante, né? Nossa, ficou bem bonito, né? Os detalhes, cara. Adoro os detalhes dos mapas da Blizzard. É sensacional. Tá, aqui na saída então a gente tem uma entrada lateral, mas também não dá pra passar. Talvez dê pra sair por ali, não tenho certeza. Acho que não, acho que não. Se a gente for pro outro lado aqui, vamos ver o que a gente tem. Tem um portão ali, tem tipo uma casinha com pack. A gente também pode passar aqui por cima e fazer, dar uma flanqueada aqui pela lateral. Ok. A gente também tem essa parte aqui embaixo, que a gente também tem um pack de HP, um pack grande. E a gente pode ir por cima ou a gente pode ir aqui por dentro, ó. Olha só os detalhes. Então a gente sobe aqui, ó. Tem uma maquininha aqui de refrigerante, eu acho. E a gente sai exatamente aqui, onde o time vai ficar defendendo, ou a gente pode simplesmente passar pelas costas aqui. Então a gente tem essa rota alternativa. Tu acaba não sendo obrigado a vir aqui pelo meio, né? Subindo as escadas aqui. Bom, e se vir pelo meio, depois que passar por essa parte, você pode flanquear por aqui, onde tem um carrinho bem legal, que dá pra subir em cima dele e ficar andando. E daí você acaba saindo nesse high ground aqui. O ponto é ali, né? Ali no meio, atrás dessa bancadinha. Eu botei uma Ana ali só pra eu conseguir ver onde é o ponto exatamente. Aqui a gente tem uma lateral, um pack grande também. A gente pode, tipo, subir, flanquear aqui por cima, ó. Você tem uma visão boa do ponto. E eu não tô vendo nada, porque eu tirei a HUD do jogo. Vamos ver se eu consigo matar ela sem HUD. Morre Ana. Morre Ana. Meu Deus, morreu. Bom, então aqui é o ponto, né? E depois que você pega o ponto, você tem que carregar uma carga. É um mapa de ataque e escolta. Então aqui dentro a gente também tem uma parte com packs, né? Pra se curar, tals. Porque aqui vai rolar bastante fight, né? Por causa do ponto. A gente também pode flanquear por trás do mapa aqui, ó. Tem uma parte atrás também, uma parte traseira. A Ana já tá aqui de novo, chata. Matar ela. Beleza. Vamos pegar o ponto aqui, galera? Bom, galera, aqui está então a carga, ó. Dá pra ver que tem uma coroa dentro da carga. Interessante, véi. Interessante. Toda... A Blizzard sempre coloca alguma coisa dentro dos payloads ou alguma referência de alguma coisa deles. Então é bem legal. Ana. Não enche o meu saco, Ana. Bom, então aqui na parte lateral a gente também tem aquela parte de trás que você pode flanquear por aqui. A gente também tem... O que é isso aqui? Parece umas torretas da Simetra. A gente também tem essa parte aqui lateral, né? Dá aquela flanqueada de leve. Vamos empurrando o payload e a gente vai vendo o mapa. Olha só essas estruturas, cara. Muito, mas muito legal. Deixa eu tirar a HUD aqui pra ficar mais bonito pra vocês. Aqui tem algumas coisas falando dos lugares. Morre Ana. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá, aqui tem uma parte com packs. Uma parte arredondada. Pilon. Ok. A gente tem aqui o Heroes of the Storm. Aqui tipo uma lancheirinha. Uma lancheirinha aqui. Heroes of the Storm. Acho que o Heroes é um dos únicos jogos e Hearthstone são os que eu conheço. O resto... Não conheço muito, não. Vamos ver o que tem aqui. Olha só, galera. Um fliperama do Heroes. Olha que legal. Muito legal aquelas maquininhas de jogar... De dar paulada. Tentar acertar aí dentro do buraquinho do outro. Ficou meio estranha essa frase, mas vocês entenderam. Tem um quiosquezinho ali. Tá, a gente vai estar chegando na parte final do mapa agora. Ó, dá pra flanquear aqui por cima também, galera. Você pode fazer várias... Pegar vários highgrounds aqui em cima. Interessante. Beleza, matamos a Ana. Vamos chegar então na última parte. Que eu gostei bastante, por sinal. Dá pra flanquear aqui por trás? Acho que aqui é a área de respawn, ó. Aqui é uma área de respawn. A gente já tem uma Ana aqui. Inusportável. Vamos lá. Vamos então chegar na última parte do mapa. Chegamos. Olha só. O design aqui dentro fica muito mais... Macabro. Ficou muito legal. Ó, dá pra passar ali por trás. Eu já vi, hein. Deixa eu ver o que dá pra... Ó, a gente sai exatamente no respawn deles. A gente sai no respawn, cara. Na cara deles. Dá pra passar aqui pelo meio. Nossa, tem muita rota, cara. Esse mapa, galera, é muito grande. É muito grande. Tem tipo várias rotas pra você fazer. Olha só. Tem essa parte aqui que você pode entrar aqui, ó. Onde que sai aqui? Aqui, área de respawn, ó. Que depois você vai começar a nascer aqui, eu acho. Provavelmente. Aí tem essa parte aqui também de dentro. Que sai no respawn também. Dá pra subir. Meu Deus, é subida, é descida. Dá pra ficar aqui em cima também. É, galera. O mapa, ó. Sensacional. Gostei bastante até agora. Até o momento. Tô achando ele bem amplo. Isso favorece alguns heróis, obviamente. Não é que nem uma King's Row, que é mais fechadinha. Tem muito lugar alto. Tem muito lugar pra flanquear. Tipo, muitos, muitos mesmo. Muitas rotas diferentes pra você fazer. Eu só achei meio escuro aqui dentro. Não sei se vocês estão percebendo aí, mas tá, tipo, bem escuro. Bem escuro. Isso pode atrapalhar um pouco. Talvez tem que aumentar um pouco o brilho do jogo e tal. Aqui, então, tem a área onde o pessoal nasce. Aqui tem mais um packzinho. Aqui é aquela área que eu dei a volta antes. Mas, ó. Várias rotas aqui na última parte do mapa. Muito bom. Bom, então é isso, galera. Eu mostrei aqui o mapa pra você. Já tá disponível no PTR pra você testar. Então a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui na Central, se você for novo. Valeu, então, galera. Até mais. Fui. Fui.